O que é o Jair Madruga? O objetivo aqui é propiciar a saúde para os moradores do recreio que queiram realmente se utilizar dessas belas instalações. Nossa proposta é ensinar a nadar certo, com segurança, propiciando um ambiente muito favorável socialmente e garantindo obviamente a segurança. Então essa é a nossa proposta, que você venha nos conhecer, que eu tenho certeza que você vai passar momentos maravilhosos aqui na Academia de Jair Madruga, na rua Desembargador Paulo Alonso, de 1870, aqui na Praça Odile Costa Filho. Um abraço. Um abraço.